Olá, continuamos na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul. A presidenta faz a sua primeira viagem oficial ao continente africano e visita três países de economias emergentes consideradas estratégicas na região, África do Sul, Moçambique e Angola. A repórter Ana Gabriela Salles, que está em Pretória, tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou por volta de 1h10 da tarde aqui em Pretória, na África do Sul, pelo horário local. Ela já está aqui neste hotel e amanhã participa da quinta cúpula do Fórum de Diálogo IBAS, grupo formado por Índia, Brasil e África do Sul. A primeira reunião dos chefes de Estado está marcada para as 10h da manhã. Eles vão discutir temas de interesse global, como a crise econômica internacional que atinge a Europa. Às 11h30 da manhã acontecerá uma reunião plenária, seguida de almoço e conferência de imprensa. A presidenta Dilma Rousseff se reúne ainda separadamente com o primeiro-ministro da Índia, Mamou Hansin, e o presidente sul-africano, Jacob Zuma. Dilma também está acompanhada de vários ministros, como o de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. De Pretória, na África do Sul, Ana Gabriela Salles, para a NBR. Conheça agora um pouco mais sobre a criação do IBAS. O IBAS, grupo formado por Índia, Brasil e África do Sul, foi criado em junho de 2003 para aprofundar as relações entre os três países em desenvolvimento. O objetivo é unir esforços para enfrentar problemas globais, como a pobreza extrema, a fome, a degradação ambiental e a insegurança energética. O grupo não possui sede ou liderança fixa. A articulação acontece em reuniões ministeriais com os chanceleres e em cúpulas periódicas dos chefes de Estado. A última edição foi em Brasília, em abril do ano passado. Na época, o então presidente Lula destacou a importância da cooperação Sul-Sul e das decisões multilaterais para moldar um século XXI livre de conflitos. As partes defenderam ainda a reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas para representar melhor os países emergentes. Os chefes de Estado também já se comprometeram a expandir a colaboração nas comunicações, no setor agrícola e na área científica. Esta será a quinta cúpula do IBAS, na cidade de Pretória, capital administrativa da África do Sul. Segundo o Itamaraty, esta viagem tem como objetivo aproximar o governo brasileiro de outras nações comprometidas com o combate às desigualdades sociais. Os três países por onde passará a presidenta brasileira fazem parte do IBAS, grupo criado em 2003 e integrado pelas principais democracias emergentes, Índia, Brasil e África do Sul, para promover uma nova arquitetura internacional, com maior participação de países emergentes em decisões globais. A ministra Luísa Barros, que acompanha a presidenta Dilma nesta viagem, fala sobre a proposta do Brasil para a criação do IBAS. A comitiva presidencial chegou agora há pouco aqui à Pretória, capital administrativa da África do Sul. E entre as pessoas que acompanham a presidenta Dilma nesta missão, está a ministra da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Bom ministro, qual a expectativa para este encontro, esta cúpula IBAS, em relação à sua pasta no governo? Olha, além da cúpula que acontecerá certamente com os chefes de Estado e de governo dos três países, também o IBAS contempla grupos de trabalhos temáticos e nós temos na CEPIR especial interesse na questão de gênero, que é um tema que dentro do próprio IBAS, enquanto sociedade civil no passado, eu já acompanhei e eu acho que tem um potencial muito grande para se trabalhar no Brasil, considerando principalmente o interesse das mulheres negras. E quais os principais desafios dessa questão de gênero no Brasil e também nesses outros dois países que se unem aos interesses brasileiros? Olha, dentro do IBAS você tem várias comunalidades e interesses mais amplos de atuação no plano internacional, mas também internamente os países têm similaridades muito grandes naquilo que se refere ao fato de serem economias que são consideradas emergentes, mas também sociedades que ainda apresentam desigualdades sociais muito fortes e, portanto, devem ter, terão muito a trocar do ponto de vista da tecnologia social necessária para a superação das desigualdades étnicas, de gênero, etc. Então, a senhora está, a expectativa é boa para esse encontro de avanços também em novos projetos? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Nós temos, tanto na África do Sul como na Índia, uma sociedade civil bastante organizada em torno de questão das mulheres, por exemplo. Acho que, com isso, nós vamos poder trocar experiências em relação ao que fazemos no Brasil, em relação às mulheres negras e esperamos também, num futuro próximo, fazer com que essas conversas também resultem em maior possibilidade de contato entre as sociedades civis desses três países. Obrigada pelas informações, ministra. Bom, lembrando que a quinta cúpula IBAS acontece amanhã aqui em Pretória. Nesta reunião do IBAS, África do Sul e Brasil também vão estudar a construção de um satélite leve de pesquisa que seria lançada em parceria com a Índia num prazo de três anos. O orçamento previsto é de 17 milhões de reais, de acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, que conversou com a imprensa para explicar a importância do satélite. Nós temos várias parcerias em Ciência e Tecnologia com a Índia e com a África do Sul, em relações bilaterais. Os três juntos têm alguns campos que são prioritários. Nós estamos trabalhando a possibilidade de um satélite de pesquisa, na realidade dois satélites, um imediato, na área de pesquisa. Nós temos projetos na área de biotecnologia, na área de medicina, de algumas doenças tropicais, inclusive AIDS, HIV, que é uma perspectiva de trabalho conjunto. Temos também uma frente na área de nanotecnologia. Então, nós temos algumas áreas bem interessantes, tem muita sinergia, muito interesse. E eles também têm muito interesse na Embrapa, na agricultura brasileira. O projeto mais relevante é esse do satélite, um satélite de observação do espaço, para verificar as relações entre o Sol e a Terra. Especialmente um fenômeno que existe no Atlântico Sul, que é uma anomalia do campo magnético. E você estudar essa anomalia, que interfere em telecomunicações, uma série de serviços. E esse satélite teria o papel, um satélite de pesquisa, de fazer essa observação e coletar dados para a gente estudar esse tema. E a gente continua acompanhando e levando até você todas as notícias sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África. A qualquer momento, podemos voltar com novas informações. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou ainda pela sua operadora local. Também pela internet, em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.